Sonhos realizados, estabilidade financeira, tempo livre e netos para brincar. Olhando assim, a terceiridade parece ser a melhor fase da vida. Mas nem sempre é assim. No Brasil, mais da metade da população com mais de 60 anos depende do serviço público de saúde, da aposentadoria do INSS e muitos ainda são vítimas da violência doméstica. Isso sem falar nas dificuldades de acessibilidade nas nossas cidades. Como o poder público trata o idoso, esta é a população que mais cresce no Brasil. Hoje eles já são mais de 20 milhões. As políticas públicas para o idoso são o tema de urbanidades desta semana. Os nossos convidados para este debate são Bodan Mético, presidente do Conselho Estadual do Idoso, Regina Bagatim, membro do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Curitiba e padre José Aparecido, do Conselho de Cidadania da Federação das Indústrias do Paraná. Urbanidades, o programa da TV Sinal para a sua cidade. Música 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 Obrigado.